90 e ganho O Cruzeiro vai recuperar Boa bola, Fred, melhor ainda Marquinhos e Gabriel, vou tentar o chute Olha o chute, tá no braço Fui trouxa Eu pensei que o galo iria ter outro momento De virada de superação vou torcer contra o vento Me enganei achando que ia mudar sem levar Mas no campo Outra vez o Cruzeiro ganhou Já cansei dessa história E agora no próximo jogo só vale a vitória Mas não quero mais decepção Não vou mais me iludir Em quem vou pôr a culpa No xará que perdeu um gol feito E Luan machucado Vou jogar a final com o técnico improvisado Eu vou esquecer tudo Eu vou culpar o VAR Pra não dar o meu braço a torcer Mas eu sei que vou sofrer No outro jogo da final Eu vou culpar o VAR E é só isso que me resta Fugir do salão de festa Pois já era o estadual Queria acreditar Queria acreditar Que no Indep eu vou ganhar Queria acreditar Mas Dom Fredon não vai deixar Em quem vou pôr a culpa No repórter da 98 Que quis tirar sarro Vai ganhar os dois jogos Vamos passar o carro Vai ganhar os dois jogos Vai ganhar os dois jogos Vai ter que escutar E aguentar caladinha a derrota Mais um dia de chacota E ver se para de chorar E de qual para o VAR Quem mandou fazer a aposta Nosso time é uma aposta Você tem que aceitar Queria acreditar Mas Dom Fredon não vai deixar Alô galera, aqui é o cantor Matheus Lucato Me segue lá nas redes sociais No Instagram, no Facebook Arroba Matheus Lucato Matheus com TH, Lucato com 26 E tem o telefone de contato Que é o 34-999-42-5052 Falar com o Alisson Pessoa Tamo junto Noventa e oito Futebol Clube